Por volta de nove e meia da noite aqui ficou lotado de carro de polícia agora quase três horas da manhã Tá bem tranquilo, mas é um local movimentado Aqui fica as margens da avenida Deputado Jamel Sicílio, no Jardim Goiás E tudo isso aconteceu porque teve uma tentativa de furto Um carro estava parado no estacionamento desse pet shop Um estabelecimento comercial que estava aberto, com muita movimentação E mesmo assim, não inibe a prática do crime Este homem, o Anderson, ele veio até o local tentar levar o carro Quando percebeu que não tinha ninguém por perto Mas ele não sabia que dentro do comércio tinha um policial Um aluno soldado que estava de folga, mas a gente sabe que eles não descansam Esse policial reagiu a essa tentativa de furto E é claro que quem levou a pior foi o bandido Ele levou um tiro na perna e foi levado para um hospital aqui próximo Hospital de Urgências de Goiânia, onde foi atendido e não corre risco de morte O nome deste homem é o Anderson Camargo Ribeiro Silva E já foi confirmado pela polícia militar E olha, em menos de 24 horas é o segundo confronto Entre polícia e bandido em áreas nobres aqui da capital Em uma tentativa de furto E olha, em menos de 24 horas é o mesmo E olha, em menos de 24 horas é o mesmo E olha, em menos de 24 horas é o mesmo